Eba! Gratidão, gratidão, gratidão! Nós acabamos de bater mil inscritos do canal! Minha eterna gratidão a todos vocês que se inscreveram no canal, comentam, compartilham com a irmã, com a avó, com a vizinha. Em comemoração aos nossos primeiros mil inscritos, eu resolvi contar como tudo começou, contar a minha história com aromaterapia, como que ela transformou a minha vida e como surgiu a ideia de criar o canal, por que eu criei esse canal. Se você quer saber isso e muito mais, já pega o seu caderninho. Não, nesse vídeo não precisa pegar o caderninho não, só continuar assistindo, tá bom? Como você já sabe, eu sou a Luciana Bernardo. Eu tenho 40 anos, mas com rostinho de 25 para 30, graças aos cuidados estéticos, principalmente com olhos essenciais. Sou casada há 10 anos com esse marido daqui e sou mãe de Memel, que é essa gatinha amarelinha bagunceira geniosa. Também conhecida como pistoleta e margarina velha, porque às vezes ela rola tanto na sujeira que o pelo fica com esse aspecto acinzentado, parecendo a cor de margarina velha. E como tudo começou, como surgiu a aromaterapia na minha vida? No curso de estética e cosmética, tem uma disciplina que se chama terapias complementares. E nessa disciplina, a gente aprende a associar olhos essenciais para fazer massagens. Massagem relaxante, anti-estresse, energizante. Então foi nesse momento que eu descobri os olhos essenciais. Porque lá, para fazer uma massagem relaxante, a gente utilizava o óleo essencial de lavanda francesa. Eu achava na época que era só um cheirinho bom, um aroma bom. Eu não tinha a mínima noção do quanto eles são tão poderosos. Mas eu já sentia esses efeitos. Quando eu fazia uma massagem relaxante na cliente, eu sentia que eu também ficava relaxada. Eu sentia aquele relaxamento profundo, aquele bem-estar. E desde então, eu continuei utilizando esses olhos essenciais, mas sem dar muita bola. Sem utilizar em outras áreas. Eu me lembro que o primeiro vídeo que eu assisti relacionando a estética com olhos essenciais, foi daquele canal TV Estética, que era justamente o Fernando Amaral falando sobre protocolos de estética com olhos essenciais. Ele ensinou também uma sinergia para a queda de cabelo, que era com óleo vegetal de jojoba, cedro, alecrim e lang-lang. Eu me lembro que na época, eu também tinha problema de queda de cabelo. Então, eu anotei tudo e passei a utilizar. Realmente, eu tive excelentes resultados. O meu cabelo, de fato, parou de cair. E essa foi a primeira sinergia que eu criei e utilizei na vida. É por isso que eu tenho tanta admiração e respeito pelo Fernando Amaral. Eu poderia dizer que foi ele quem me introduziu nesse mundo maravilhoso da aromaterapia, dos olhos essenciais. Porque esse livro aqui, ele é um manual prático. Dei cuidados com a beleza, com a aromaterapia, com os olhos essenciais. E foi nesse momento que foi surgindo aquela vontade de fazer um curso de aromaterapia. De me tornar esteticista e aromaterapeuta profissional. Eu tinha essa vontade, mas não era a minha prioridade naquele momento. No final de ano de 2017, eu estava trabalhando em um salão de beleza ali no Brooklyn, zona sul de São Paulo. Para esteticista, essa é uma época maravilhosa. Que geralmente, a agenda é lotada. A mulherada pega o décimo terceiro e gasta todinho cuidando da beleza. Então, você atende uma cliente atrás da outra. Mal consegue comer. Eu me lembro que naquela época, nem almoço eu fazia. Eu comia uma banana com café e já ia para a próxima cliente. E com essa correria de final de ano, uma cliente atrás da outra, agenda lotada. Eu acabei me esquecendo de repor os produtos de microagulhamento. E então, eu passei um sufoco terrível. Eu já estava com a cliente na maca e higienizei e fiz todo o protocolo. Quando eu fui pegar a Dermapen, a agulha e os produtos para aplicar, cheguei lá no armário. Cadê os fatores de crescimento e a vitamina C para utilizar no protocolo? Não achei. Por que tinha acabado? Porque nessa correria, eu tinha esquecido de comprar. Coloquei a mão na cabeça e pensei, meu pai Jeová, o que eu vou fazer? A cliente já está pronta na maca e eu não tenho produto para fazer microagulhamento. E o pior, eu não podia reagendar porque ia queimar a minha imagem ad eterno, para sempre. Porque essa cliente era irmã da melhor amiga da dona do salão. E essa mulher era uma das minhas melhores clientes. Ela gastava dinheiro a rodo. Todos os protocolos que eu tinha no meu menu de beleza, ela fazia. Ela fazia limpeza de pele, ela fazia peeling. Tudo que eu indicasse para ela fazer, ela fazia. Então, eu não podia simplesmente reagendar essa cliente e tudo bem, porque não tinha o produto. Então, nesse momento de loucura e insanidade, eu olhei para o meu armário para verificar o que eu tinha que poderia ser utilizado em um microagulhamento. Porque se você é esteticista, você sabe, microagulhamento é monodose. E a substância precisa ser estéreo, precisa ser esterilizada para não ter nenhum tipo de infecção. Então, eu olhei para o meu armário e pensei, meu pai, o que eu posso fazer aqui? Eu percebi que eu tinha óleo de semente de uvas, que eu utilizava na massagem, óleo essencial de lavanda francesa, limão siciliano e o melaleuca tea tree, que é utilizado com uma gilha para pele com acne. E então, eu tive uma grande ideia de criar uma sinergia com o óleo de semente de uvas, o lavanda francesa e o melaleuca tea tree. Então, eu misturei esses óleos e fiz um microagulhamento na cliente. Eu confesso que eu fiquei com muito medo de dar alguma alergia, algum efeito colateral ou até mesmo não apresentar resultados, porque eu sabia que podia usar óleo essencial na pele, mas eu não sabia se podia utilizar no microagulhamento. Então, realmente, eu fiquei com muito medo. E eu fiquei pensando assim, se não tiver nenhum resultado, quando ela voltar daqui 21 dias, eu dou para ela uma sessão brinde, porque daí eu já vou ter o produto e aí já vai estar tudo certo. O cliente foi embora, foi passando um dia, dois dias, três dias, uma semana. Ela não tinha entrado em contato comigo para falar sobre nenhuma reação adversa, então eu fiquei mais tranquila. Falei, bom, pode ser que não tenha resultado, mas pelo menos não trouxe nenhum problema. 21 dias depois, quando ela retornou, eu tirei as fotos e comparei o antes e depois. E o resultado foi esse que você está vendo aí. E esse resultado foi surpreendente, foi maravilhoso. Ele apresentou um resultado maior do que as outras clientes que eu tinha feito microagulhamento com vitamina C e fatores de crescimento. Então, nesse momento, a minha cabeça bugou, literalmente bugou. Porque na época, eu não tinha tanto conhecimento sobre os óleos essenciais. Eu não sabia que a lavanda francesa estimula o colágeno tipo 1 e tipo 3. Eu criei essa sinergia doida só para ter o que passar na pele dessa cliente. E eu não acreditava nesse resultado maravilhoso, porque em apenas uma sessão, teve uma melhora significativa no preenchimento dessas rugas. Não só no preenchimento das rugas, mas a textura, a luminosidade dessa pele melhorou consideravelmente. Eu fiquei pensando que era o organismo da cliente, que era alguma coincidência, que tinha alguma coisa errada ali. Eu pensei na minha cabeça, vou fazer outros testes para ver se é isso mesmo. E os resultados das outras clientes também foram significativos. Não só para a antidade, cicatriz de acne, manchas, melasmas. E desde então, eu comecei a fazer micro-agulhamento somente com sinergias. Obviamente, depois eu fui aprimorando, adicionando outros óleos. E então, eu passei a complementar os protocolos estéticos com os óleos essenciais. Não só para face, mas também para protocolos no corpo. Para tratamento para celulite, flacidez, gordura localizada. Eu percebia que associando o protocolo aos óleos essenciais, as minhas clientes tinham mais resultados em todos os aspectos. Mas até aí, a aromaterapia não tinha transformado de forma significativa a minha vida. Até o momento que eu comprei este livro, que é o grande manual da aromaterapia. Foi através desse livro que eu descobri como a aromaterapia é abrangente. Como ela tem mil e uma aplicabilidades. Foi através desse livro que o mundo da aromaterapia foi se abrindo para mim. Porque ele fala sobre uma aromaterapia mais profissional. De forma mais profunda, abrangente, científica, bioquímica e médica. E isso fez com que eu ficasse fascinada, enlouquecida pela aromaterapia e pelos óleos essenciais. Caso você queira saber mais sobre ele, tem detalhes nesse vídeo daqui. E foi através desse livro que eu descobri que eu poderia tratar a minha ansiedade, depressão, angústia, insônia. A minha ansiedade e estresse era tão grande que eu ficava com a pálpebra do olho tremendo vários dias. Teve uma vez que eu passei praticamente um mês com a pálpebra do olho tremendo, tremendo, tremendo e nada parava aquilo. Eu tinha insônia, uma dificuldade tremenda de dormir, porque quando eu colocava a minha cabeça no travesseiro, a minha cabeça começava a ruminar pensamentos e sentimentos negativos. De coisas ruins que aconteceu no passado, medo de coisas que podem acontecer no futuro. E com isso eu não conseguia dormir, a minha noite era um inferno. E quando eu conseguia dormir, eu tinha pesadelo e acordava de madrugada. E logo de manhã tinha que levantar para trabalhar e eu não tinha descansado. Eu me sentia exausta, fadigada, esgotada. Teve uma época que eu me esforçava para não dormir, para que eu não tivesse pesadelo novamente. Porque era todo santo dia um pesadelo atrás do outro. Além de todos esses problemas psicológicos, eu ainda sentia fortes dores no ombro. Eu utilizava aquela pomada Benguet 3, 4, 6 vezes ao dia de tanta dor que eu sentia. Eu cheguei a passar com o médico fisioterapeuta, fiz exame e não tinha nada no ombro. Quando eu voltei para a consulta, o médico falou que não era físico, era estresse. E que se eu não tomasse uma providência, ia piorar com o tempo. E realmente estava piorando. Porque a princípio era só no ombro, depois estava subindo para o pescoço. E foi nesse livro que eu descobri que para a ansiedade durante o dia, eu poderia utilizar óleo de limão siciliano, bergamota, neroli. Porque além de eles serem ansiolíticos, eles também são estimulantes do bem-estar, da alegria. Para a noite, eu passei a utilizar lavanda francesa, só que eu não me adaptei. Porque ela é forte demais. Ela tem um impulso muito forte do sono. É para quem quer usar e já dormir logo na sequência. E para mim atrapalhou um pouco, porque eu gosto de tomar o meu banho, deitar e ler pelo menos duas horas. E eu substituí o óleo de lavanda francesa pelo capim-limão. Além disso, o capim-limão é anti-inflamatório e analgésico. Então eu passei a utilizar sinergia corporal após o banho com o capim-limão copaíba. E eu passageava bastante o ombro, o pescoço e o corpo inteiro. E isso me curou completamente das dores no ombro. Então a partir desse momento, a aromaterapia transformou a minha vida. Porque curou a minha ansiedade, a minha depressão, as dores no ombro que eu sentia. E desde então, eu tenho estudado desesperadamente tudo sobre aromaterapia. Eu decidi que eu ia fazer todos os cursos de aromaterapia no Brasil. E que eu iria comprar todos os livros disponíveis que falassem sobre aromaterapia e óleos essenciais. E a cada passo, eu vou ficando mais e mais e mais maravilhada. Com todas essas maravilhas que aromaterapia pode proporcionar. E o tempo foi passando, passando. E de onde surgiu a ideia de criar o canal? Porque eu criei o canal. E durante uma meditação, eu escutei como se fosse uma voz na minha cabeça falando assim... Criei um canal de aromaterapia. E eu até fiquei assim, pensei... O que? Criar um canal de aromaterapia? Não, mas já tem o André, já tem o Ian, já tem um monte de curso aí de aromaterapia. Então eu recebi a resposta na minha cabeça. Mas você não vai criar um curso de aromaterapia. Você vai compartilhar todas essas informações gratuitamente. Se você teve o privilégio de aprender tudo isso, você deve compartilhar. Do mesmo jeito que transformou a sua vida, vai transformar a de outras pessoas também. Inclusive, comenta aqui embaixo. Como que você descobriu a aromaterapia? Se ela já transformou ou não a sua vida? Através dos olhos essenciais? Deixe o seu depoimento para motivar outras pessoas também. E foi nesse momento que me veio a ideia de criar o canal. Que é o Manual da Aromaterapia. E não é coincidência. O nome Manual da Aromaterapia é em homenagem ao livro. Porque foram as informações contidas nesse livro que transformaram a minha vida por meio dos olhos essenciais. Então eu fiquei com aquela ideia fixa e falei com meu marido. Ele concordou, ele me incentivou. Falou, sim esposa, vai e faz. Se é o que você está sentindo no seu coração, segue. Então eu comecei a organizar minha vida nesse sentido. E em abril desse ano, eu estreei o meu primeiro vídeo. E nós que estamos sendo presenteados com todos esses conhecimentos sobre olhos essenciais. Precisamos compartilhar com quem amamos. Porque do mesmo jeito que curou e transformou a minha vida. Provavelmente está curando e transformando a sua também. E se você compartilhar esse conhecimento. Irá curar e transformar a vida de quem você ama também. E mais uma vez, eu quero muito agradecer a todos vocês. Que ajudaram o canal a chegar aos mil inscritos. Gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês. E aí E aí Obrigado.